Olá, interrompemos a programação para transmitir ao vivo, direto do Palácio do Planalto, participação do presidente Michel Temer na reunião dos conselhos deliberativos da Sudã, Sudene e Sudeco. Vamos acompanhar. Dando início à reunião, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Integração Nacional, Hélder Barbalho. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssimo senhor presidente da República Michel Temer, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, excelentíssimos senhores ministros, em nome do ministro Fernando Coelho Filho gostaria de cumprimentar aos demais ministros aqui presentes, cumprimentar ao governador Paulo Câmara, governador do Estado de Pernambuco. Em seu nome, cumprimentar aos demais governadores e vice-governadores aqui presentes, cumprimentar a todos os demais conselheiros que compõem o Condel da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, como também da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Meu presidente, esta é a primeira oportunidade em que reúnem-se todas as três superintendências com seus respectivos conselheiros que, de maneira rotineira, debatem e deliberam temas extremamente importantes para as regiões respectivas. Aqui temos, além da representação federativa com governadores, vice-governadores, temos também a representação dos municípios destas regiões, temos as instituições financeiras aqui presentes e quero cumprimentar ao Banco da Amazônia, ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil, operadores financeiros dos fundos constitucionais, como também dos fundos de desenvolvimento. Aqui temos a representação da sociedade através de sindicatos setoriais, através das federações, da indústria, da agricultura, a representação do setor produtivo das regiões. E queria, portanto, festejar a iniciativa hora realizada. Dizer, presidente, que hoje nós teremos pontos importantes que merecem o registro da conquista. da conquista fruto do debate coletivo, do debate que propiciou o aperfeiçoamento de políticas públicas que possam proporcionar o desenvolvimento. A palavra desenvolvimento seguramente é extremamente ampla e permite que cada mente possa chegar até onde seguramente os olhos não enxergam. E faço este destaque porque estamos aqui avançando nas oportunidades de aplicação de recursos dos fundos constitucionais, como também dos fundos de desenvolvimento. Quero festejar o dia de hoje, presidente, porque estamos inaugurando uma nova linha na carteira dos fundos constitucionais que permite a oferta de 3,2 bilhões de reais já para este ano para que o tema tão sensível, ministro Fernando Filho, da oferta de energia para o nosso país, do barateamento da produção, do barateamento do custo de vida da população, possam ser tratados e enfrentados. Presidente, pela primeira vez na história dos fundos constitucionais, nós estamos, a partir desta reunião, permitindo que cada cidadão e cidadã, seja pessoa física, seja um pequeno empreendedor, caro presidente Cafarelli, possa procurar o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil ou o Banco do Nordeste para financiar, através do FNO, através do FCO, através do FNE, a instalação de placa solar na sua casa para gerar e produzir energia para o sistema, barateando o custo de vida das famílias brasileiras. Portanto, esta é uma conquista que merece um registro importante, porque isto estará ampliando a oferta de energia para o sistema nacional. Energia limpa, energia de qualidade, respeitando o meio ambiente. Fará com que o cidadão possa estar produzindo esta energia, comercializando a mesma, gerando crédito que será abatido do seu custo mensal. Além disso, presidente, nós estaremos hoje, nesta reunião, tendo a oportunidade de concluir um debate que contou com o apoio de todos aqueles que participam dos CONDES, para que o olhar do desenvolvimento seja um olhar permanente. E pensar desenvolvimento é pensar educação. E nós estamos disponibilizando mais de um bilhão de reais para que o FIES possa ser financiado através do FNO, do FCO, através do FNE. E este debate foi um debate um tanto quanto polêmico. como inserir e enquadrar o financiamento educacional numa lógica de que os fundos constitucionais necessitam e devem pensar desenvolvimento. E desenvolvimento, de maneira conservadora, é pensar num processo que possa gerar um emprego, que possa gerar uma renda imediata. E a lógica da construção coletiva nos permitiu mostrar e ter a aquiescência que este CONDEL permite a sua formalização, de que nós não podemos pensar desenvolvimento para o Brasil sem pensar educação. Educação, seguramente, é a única fórmula de gerar o desenvolvimento pessoal e coletivo de maneira perene, de maneira absolutamente consistente, pensando nas próximas gerações. E, por isso, de maneira absolutamente aberta, nós estamos inserindo o financiamento do FIES, que proporcionará com que jovens do Norte, do Nordeste e do Centro-Oeste possam ter efetivamente oportunizadas as suas vagas de maneira economicamente sustentável. Quero também, presidente, nessa oportunidade, destacar que nós estaremos assinando hoje contratos na ordem de R$ 1 bilhão, que permitirão que sejam instaladas usinas solar e eólicas no Estado da Bahia, vice-governador João Leão, como também no Estado do Rio Grande do Norte, e teremos ampliação da distribuição de energia no Estado do Ceará, meu caro ministro Fernando Filho. Cumprindo o papel do Fundo de Desenvolvimento, que é oportunizar e garantir com que novos empreendimentos cheguem para estas regiões e, com eles, emprego e avance na agenda estratégica de garantir nestas regiões o crescimento econômico. Presidente, cabe-me também poder aqui registrar que nós estamos trabalhando de maneira forte para a renegociação das dívidas. E quero destacar, inclusive, que hoje nós teremos a presença do Antônio Carlos Maia Nogueira. O Antônio Carlos Maia Nogueira, presidente, é uma das milhares de pessoas que são beneficiadas pela renegociação das dívidas. Renegociação das dívidas no Nordeste, renegociação das dívidas no Norte do Brasil. Só no Nordeste foram 250 mil beneficiários junto com os seus empreendimentos, junto com as suas famílias. E eu quero agradecer o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia por permitirem que estas ações possam amortizar, possam renegociar até 95% das dívidas, permitindo com que haja a abertura de novo crédito para estes clientes, como, acima de tudo, a oportunidade de que os mesmos estejam ativos e com a sua condição absolutamente adimplente. Hoje o senhor assina com este produtor o que demonstra uma iniciativa sensível do seu governo. E quero festejar a presença, em nome do Antônio Carlos Maia Nogueira, todos os produtores que procuraram os bancos e fizeram as renegociações das dívidas, lembrando de que, além de beneficiar, o senhor prorrogou o prazo e até dezembro deste ano os mesmos podem continuar buscando os seus operadores financeiros para assegurar a sua renegociação. Queria, voltando ao tema do Fies, destacar, presidente, que o senhor terá aqui a oportunidade de fazer também a entrega formal do primeiro contrato do Fies com os fundos constitucionais, com os fundos regionais. Aqui nós temos a aluna Isabelle Vieira de Lima, que representa, está ali a Isabelle, queria pedir uma salva de palmas a todos os estudantes do nosso país. da mesma forma que a todos os agricultores do nosso Brasil. Por isso, presidente, encerrando e concluindo a minha fala, eu gostaria de agradecer. Agradecer, neste período, foram 22 meses de importantes conquistas, de muito trabalho em favor do Brasil, mas agradecer aos membros do Condel, registrar, presidente, que, na sua gestão, nós criamos uma dinâmica e extinguimos o ato de fazermos deliberações monocráticas, ad referendo ou teleconferências. Nós percorremos as regiões, fizemos reuniões presenciais com o prestigiamento de governadores, vice-governadores, da sociedade civil, dos bancos, demonstrando a importância e o protagonismo para o desenvolvimento da Amazônia através da Sudã, para o desenvolvimento do Centro-Oeste através da Sudeco, para o desenvolvimento do Nordeste através da Sudene. Me permita, presidente, não desejando cansá-los, mas cabe a mim, de maneira muito rápida, e pedir para que apresente rápidas informações, presidente, um balanço muito breve, que eu gostaria de apresentar à sociedade brasileira e, particularmente, à Vossa Excelência, que me deu o privilégio e a honra de servir ao Brasil. Gostaria que passasse, por favor, iniciando, presidente, falando sobre o desenvolvimento regional, eu queria destacar um item neste slide, que mostra o crescimento das contratações do FNE, do FNO e do FCO. Presidente, em 2016, nós tivemos um decréscimo de 14%. Em 2018, nós já estamos com a estimativa para o primeiro semestre de R$ 22 bilhões, o que representa um crescimento de 100% nas operações comparadas com os anos anteriores. Prosseguindo, presidente, é importante registrar, como ressaltei, o seu governo inaugura uma oferta de crédito para estudantes na ordem de R$ 1,3 bilhões, que significam 120 mil vagas no Norte, no Nordeste e no Centro-Oeste. Além disso, nós já empenhamos R$ 2 bilhões em contratos que estão assinados nestas regiões através dos fundos constitucionais, dos fundos de desenvolvimento, que oportunizam ampliação da capacidade produtiva, aquisição de equipamentos, energia e infraestrutura, fortalecimento das rotas de integração, além dos arranjos produtivos locais. Prosseguindo. A defesa civil, é importante registrar o investimento e a parceria da defesa civil com 22 estados da federação que nos demandaram, totalizando R$ 2,8 bilhões em investimentos em prevenção, em resposta, em restabelecimento nas ações essenciais junto à defesa civil. Continuando, queria rapidamente mostrar um serviço que tem feito a prevenção e esta é uma ação que o senhor me orientou desde o primeiro momento. Nós temos que acabar com a cultura da defesa civil, só trabalhar com a resposta pós o desastre ocorrido. E nós, através da tecnologia, inovamos para garantir que a população, através da informação, possa estar preventivamente buscando caminhos que evitem vítimas, que evitem óbitos muito costumeiros, lamentavelmente, pelos desastres naturais no Brasil. Colocar o áudio. Consegue o áudio? Ok, não tem problema. Só prosseguindo, informando que hoje nós já temos 3,1 milhões de pessoas que estão cadastradas recebendo através de SMS e são pessoas que foram estadas e responderam desejando estar linkadas ao sistema de SMS e qualquer evento natural que mereça maior destaque, estas pessoas são informadas com bastante antecipação de que as suas regiões estarão sofrendo com eventos naturais. Prosseguindo. Segurança hídrica, presidente. Hoje nós estamos avançando em praticamente todos os estados da federação, debatendo a condição hídrica do Brasil. E nós precisamos estar atentos e trabalhando de forma estruturada para assegurar oferta hídrica, segurança hídrica para os brasileiros e que não se restringe mais a este debate ao Nordeste. Os eventos climáticos, a mudança climática demonstra que regiões que historicamente sempre conviveram com bastante oferta hídrica, com intensidade pluviométrica, passam a viver um novo tempo. E isto merece planejamento e o seu governo tem trabalhado desta forma, sejam nos municípios já com decreto de emergência, sejam com cidades que iniciam a convivência com a seca. Na segurança hídrica foram investidos mais de 1,5 bilhões. E aqui, presidente, eu queria destacar. O senhor, na nossa primeira viagem, quando nós fomos a Pernambuco, o senhor disse que o senhor queria ser marcado como um presidente que ajudou o Nordeste, que trabalhou pelo Nordeste, e o senhor queria entrar para a história na sua gestão como aquele que mais olhou e mais trabalhou pelo Nordeste do Brasil. Os desafios são muitos na região Nordeste, seguramente, presidente, e as ações necessitam ser continuadas. Mas eu queria destacar, o senhor investiu em recursos e investimentos para enfrentamento a seca, acompanhando a média histórica, mais de 40%, comparando com o governo que lhe antecedeu. Uma demonstração clara da decisão política e administrativa de priorizar a região Nordeste, priorizar com obras estruturantes os investimentos. E aqui destaco as obras do Cinturão das Águas, no Ceará, adutora do Agreste, em Pernambuco, vertente litorânea, na Paraíba, canal do Sertão, em Alagoas. Além disso, os investimentos no programa Água para Todos foram mais de 560 milhões em 18 estados, além das ações emergenciais de carro-pipa, que atendem 800 municípios em 9 estados da Federação, beneficiando 3 milhões de pessoas. Prosseguindo. Aqui, seguramente, aquilo que mais nos motiva, que mais nos emociona poder trabalhar, a transposição, a integração do Rio São Francisco. O seu governo investiu, nesses 22 meses, 1,7 bilhões de reais. Entregou, antes do prazo, prosseguindo. Antes do prazo, o Eixo Leste, e vem debatendo um conjunto de obras de investimento que estão linkadas na carteira do Ministério da Integração Nacional. Prosseguindo. Destacando aqui, inclusive, já, as respostas da chegada da água, presidente. Hoje, um milhão de pessoas na Paraíba vivem um novo tempo a partir das águas do Rio São Francisco, gerando a transformação, desde março de 2017, que esta realidade passa a ser escrita. Além disto, estamos trabalhando, prosseguindo, estamos trabalhando, presidente, para ampliar a cobertura dos benefícios do Eixo Leste e, por sua determinação, trabalhando para entregar o Eixo Norte e, aqui, quero lhe tranquilizar e garantir de que, antes da conclusão do seu governo, o senhor estará inaugurando o Eixo Norte da Transposição, garantindo a conclusão das obras da transposição e integração do Rio São Francisco. Amanhã mesmo, amanhã mesmo eu estarei indo a Pernambuco para liberar água para 12 mil pernambucanos, que passam a ser beneficiados com a liberação e com os avanços da água do São Francisco. Daqui a poucos dias, V. Exª estará inaugurando a última estação de bombeamento, a estação de bombeamento 3, na cidade de Salgueiro. Daqui até o término deste semestre, V. Exª estará cumprindo com a sua orientação e, acima de tudo, com a responsabilidade de entregar água para o Ceará, fazendo o encontro do São Francisco com o Cinturão das Águas e, daí em diante, fazendo chegar até o Oeste da Paraíba, concluindo com os beneficiários de Pernambuco e o Rio Grande do Norte a efetividade daquilo que é este o maior projeto de segurança hídrica e infraestrutura hídrica do nosso país. Para concluir, uma outra grande conquista, ministro Fernando Filho, a revitalização do São Francisco. Conseguimos encontrar a solução. Já há, a partir da reversão de multas do Ibama, a perspectiva real de receita para ampliarmos as iniciativas de revitalização do São Francisco, para que a bacia do São Francisco possa ofertar água para os seus 505 municípios, mas, mais do que isso, que o São Francisco possa cumprir com o seu papel de ser o rio da integração nacional. Portanto, presidente, me perdoem ter me estendido além do recomendado, mas queria, publicamente, neste momento em que daqui a, muito provavelmente, dois dias eu estarei deixando a função de ministro da integração nacional para permitir-me novas missões. Agradecer publicamente a vossa excelência ter me dado o privilégio e a oportunidade de servir ao meu país, de colaborar com o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Assistiremos agora a vídeo institucional de autoria do Ministério da Integração Nacional. A nossa história começou com um grande sonho, né? O nosso sonho era de, vamos dizer assim, ser dono da propriedade, onde a família passou a vida inteira trabalhando de meio eiro. E a partir de 2001, com o Banco da Terra, a gente recebeu a propriedade. Só que foram seis anos de seca. Aí foi um tempo difícil, porque estava todo mundo com o nome sujo. A gente, enquanto agricultor, a gente sabe o que a gente tem de bom é o nome. A gente passou 17 anos com muitas preocupações, porque quando a gente comprou a terra, a gente tinha intenção de pagar. Só que devido a seca, a gente não conseguiu. Foram 17 anos de sofrimento, de preocupação. A gente não tinha acesso a nada. E buscando, cada dia a gente buscava uma forma de como pagar essa dívida. Que a gente estava se tornando escravo, né? De uma dívida que a gente não tinha mais, vamos dizer assim, esperança de pagar. De repente, chega a lei. E pra gente, significou libertação. A gente realizou um sonho que era dos avós da gente, dos pais da gente. E hoje eu posso dizer pra os meus filhos que eles são proprietários. Já chorei de tristeza, mas hoje eu estou chorando de alegria, porque realmente, essa lei pra gente foi uma libertação. Não só pra mim, mas pra toda a minha família, pra o pessoal que está aqui nas 15 famílias assentadas. O Banco do Nordeste, pra gente, é um local onde a gente tem autoestima levantada. Todos os funcionários, a gerente, todos tratam a gente, vamos dizer assim, de forma que a gente se sente pessoa, humanizado. Então, durante todo esse período de 17 anos, a gente sempre ia lá, e eles sempre estavam com a gente tentando buscar uma solução. Que a gente pagou todas as dívidas, a gente está podendo acessar novos créditos. Inclusive, aqui pra agroindústria, a gente tem pensamento de fazer um Pronaf Agroindústria pra modernizar nossas máquinas. E a partir daí, a gente começar uma nova história. Transformar a vida de todos aqui no assentamento. E hoje a gente está com transformação social, né? Qualidade de vida e autoestima elevada. Porque temos novos caminhos e novas trajetórias a serem trilhadas pra poder dar uma condição, uma vida digna e cidadania aos nossos filhos. Nesse momento, será assinado o contrato de abertura de crédito referente a financiamento de encargos educacionais com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste. Assinam o referido contrato pelo Banco do Nordeste do Brasil, o seu presidente Romildo Carneiro Rolim, e representando as instituições de ensino superior, a estudante Isabela Vieira de Lima. Aplausos Aplausos Nesse momento, será assinado o contrato aditivo à cédula rural hipotecária. Assinam o referido contrato pelo Banco do Nordeste do Brasil, o seu presidente Romildo Carneiro Rolim, e representando os beneficiários de renegociação da dívida rural hipotecária, o pecuarista Antônio Carlos Maia Nogueira. Aplausos 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 Estamos acompanhando ao vivo, direto do Palácio do Planalto, cerimônia com a participação do presidente Michel Temer. Ele participa da reunião com os conselhos deliberativos da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, Sudene. A gente tem a participação da central fotovoltaica Juazeiro Solar 1, SPL, imitada. O seu diretor-geral para o Brasil, Luiz Maria Fernandes Pita. Dando continuidade a esta cerimônia, será assinado o contrato de abertura de crédito referente ao financiamento de ampliação da rede de distribuição e estabelecimento de novas conexões de clientes. Assinam o referido contrato. Pelo Banco do Nordeste do Brasil, o seu presidente Romildo Carneiro Rolim e pela Companhia Energética do Ceará, Coelci, o seu presidente Carlos Zorzoli. Obrigado. 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 Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Muito bem, meus amigos, minhas amigas. Eu quero começar cumprimentando o Helder Barbalho, ministro da Integração Nacional, o Marcos Jorge, ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, o Fernando Coelho Filho, Minas Energia, os governadores Rodrigo Hollenberg, Paulo Câmara, o senador Valdir Raup, os deputados federais Carlos Meles, Fábio Garcia, Júlio César, Raquel Muniz e Simone Morgato, vice-governadores de Estado, o João Leão, Bosco Saraiva, Nazaré Araújo, Bahia, Amazonas e Acre. Os presidentes de bancos públicos, o Paulo Caffarelli, Banco do Brasil, o Romildo Rolim, do Banco do Nordeste do Brasil, o Marivaldo Mello, do Banco da Amazônia, os superintendentes de desenvolvimento, Marcelo José Almeida das Neves, da Sudene, o Paulo Roberto Corrêa da Silva, da Sudam, o Marcos Henrique Derzi Vazilevski, da Sudeco, também o senhor Felipe Sartori, secretário executivo adjunto, do Ministério da Educação, enfim, cumprimentar a todos. E começar, em algumas palavras preambulares, preliminares, para dizer da satisfação que tivemos de ouvir, falo por mim, mas seguramente transmito a imagem que todos tiveram, da extraordinária produtividade da gestão do ministro Helder Barbalho à frente da integração nacional. Quero dizer que, ao mesmo tempo, naturalmente, em que lamento a sua saída daqui a dois dias, também o cumprimento pelas novas missões que certa e seguramente vai desempenhar, sempre com o sucesso que teve na integração nacional e em outros postos que ocupou ao longo do tempo. A mesma, digamos assim, a mesma tristeza cívica de um lado e alegria cívica de outro lado, tenho em relação ao ministro Fernando Bezerra Coelho Filho, que fez, até digo aos senhores e senhoras, de uma maneira surpreendente para mim, um trabalho igualmente excepcional no Ministério de Minas e Energia. Quando nomeei o Fernando, eu já o conhecia, a primeira sensação que tive foi exatamente essa, trata-se de um jovem, muito jovem, não é? Porque na época, acho que você não passava dos 32 anos, não é? E, olha, logo em seguida, logo na primeira reunião, que ele veio a mim e trouxe um relato do que estava acontecendo no Ministério de Minas e Energia, eu me surpreendi positivamente. E desta surpresa positiva, inaugural, inicial, outras tantas surpresas positivas se deram ao longo do tempo. De modo, Fernando, que eu tenho absoluta convicção de que você, na sua nova jornada, vai produzir os mesmos efeitos positivos que produziu ao longo do tempo. De igual maneira, quero cumprimentar o Marcos Jorge. Este vai continuar conosco. O Marcos Jorge, de alguma maneira, vai continuar conosco, colaborando muitíssimo com o nosso governo. E é, mais uma vez, quero ressaltar, o cumprimento extensivo que faço a todos, e creio, não é, Velder, que esta é a primeira reunião que se faz em conjunta, não é? E aqui no Palácio. E, interessante, eu estava verificando, sem nenhuma surpresa, porque conheço esses atos administrativos todos que foram praticados, naturalmente, pelo ministro Helder, com a colaboração dos conselhos deliberativos da Sudã, Sudene, Sudeco e todos os órgãos subsidiários, mas é uma coisa que realmente merece divulgação, porque o que foi feito na área da integração nacional revela o que poucos sabem, porque, no geral, o que se costuma falar do governo é sobre o aspecto da economia. Então, as pessoas dizem, juros caíram, inflação caiu, emprego está voltando, e parece, muitas vezes, que o governo se trouxe apenas à área da economia, que foi um sucesso absoluto. Afinal, mais do que nunca, nós atingimos um nível inflacionário jamais visto no Brasil, como, de igual maneira, atingimos um patamar de juros também jamais adquirido pelo nosso país. Então, na economia se fez muito, mas, quando eu vejo, meus senhores e minhas senhoras, o que foi feito em outras áreas, e, no particular, no caso da integração nacional, vejam o que foi feito no caso da integração nacional, relato muito adequado, muito didático, que o Helder Barbário fez, a revelar o quanto foi feito pelo Nordeste. Interessante, nas vezes que lá estive, recepcionado, muitas vezes, pelo governador Paulo Câmara e por outros governadores da região, nós sempre dissemos, nós precisamos prestigiar o Nordeste, fazê-lo cada vez mais integrar-se ao país. E não foi sem razão que obras que estavam paralisadas, como a transposição do Rio São Francisco, foram retomadas pelo Helder, o que nos permitiu, tal como se deu no seu relato, inaugurar logo o Eixo Leste, que alimenta a Paraíba e uma parte do Pernambuco, e, logo mais, vamos inaugurar o Eixo Norte. A transposição é algo desejado há muito tempo. Começou lá atrás e veio vindo, e talvez eu tenha satisfação, diante do fim do meu governo, inaugurar, em definitivo, o fenômeno da transposição. Como muito recentemente, nós estivemos também em Chique-Chique, na Bahia, Ilecê, e lá, inaugurando, não é, João Leão, um canal de 42 quilômetros que irriga 16 mil e 500 hectares, alimentando, naturalmente, cerca de milhares de famílias. Por exemplo, de irrigação. Por exemplo, de irrigação, que acaba servindo a milhares de famílias, famílias que têm cinco, dez, quinze, vinte hectares. E naquela mesma data, em Baixão do Eixo Norte, naquela mesma data eu acendei uma medida provisória, garantindo que o imóvel, daqueles chamados irrigantes, serviria, os lotes, serviria para garantia de crédito que fossem procurar no Banco do Nordeste, naturalmente. E, então, eu vejo interessante, há poucos dias até, me permitam este relato, há poucos dias eu examinei e recebi um relato do que se fez em matéria de meio ambiente no país. Vocês sabem que jamais, nesses quase dois anos de governo, jamais se produziu tanto em benefício do meio ambiente como agora se fez. Dois exemplos triviais. Um primeiro exemplo é que nós conseguimos, o ministro Zequinha Sarney conseguiu, neste período todo, uma redução do desmatamento de 16% a 18% na Amazônia. Aqui na chamada, no Centro-Oeste, nós temos a chamada Chapada dos Veadeiros, que foi aumentada em 400 vezes. E agora, mais recentemente, quando aqui esteve uma senhora, uma mergulhadora, que mergulha desde os cinco anos de idade, hoje tem 83 anos e continua mergulhando, e ela é ambientalista, e pleiteia, pleiteava, trabalhava com todas as organizações ambientalistas para que houvesse uma preservação da nossa orla marítima, especialmente nas ilhas lá de São Pedro e São Paulo, Trindade, etc. E isto foi assinado. É uma coisa ímpar no cenário internacional. Depois, se eu quisesse falar da educação, é incrível, mas há poucos dias eu recebi um relato do ministro da Educação, entre a reforma do ensino médio, que fizemos ao longo do tempo, depois de mais de 20 anos de desejos de se realizar sem que se a realizasse, o fato é que realizamos a reforma do ensino médio, abandonando um ensino anacrônico que se verificava no passado para modernizar o país. E também, neste prevíssimo período, abrimos 500 mil vagas para o ensino em tempo integral. E até confesso, sabem que eu, quando fui a Davos, no meu discurso havia, como um grande efeito, a circunstância de que nós tínhamos aberto essas 500 mil vagas. E o europeu que estava em meu lado disse, olha, presidente, não diga isso, não, porque aqui na Europa todos os países têm ensino em tempo integral. Então, não é novidade nenhuma. Eu tive até que modificar o discurso. Mas foram 500 mil vagas no ensino em tempo, que chegaram caminhando agora para um milhão de vagas, assim que seja possível, naturalmente, por meio de recursos. E assim foi em vários setores onde isto se verificou. Recentemente, o Paulo Cafarelli, só para dar um exemplo, me telefonou para dizer, olha, quero lhe comunicar que quando aqui chegamos, a nossa ação valia 15 reais. Hoje está valendo 45 reais. Portanto, patrimônio, isso significa patrimônio público, o patrimônio que antes valia 35 bilhões, passou a 120 bilhões de reais. E tudo isso, meus amigos, num governo que não tem 4, 8 anos, mas num governo que tem menos de 2 anos. E quando eu vejo estas questões do Nordeste, é porque nosso compromisso, na verdade, não é com uma parcela do Brasil, não é com uma parcela da sociedade. Nem poderia ser. Nosso compromisso é com todo este vastíssimo país, que nós sempre queremos cada vez mais unido, mais próspero e, naturalmente, mais justo. Nosso compromisso é com todos os brasileiros e com todas as regiões, que é o que está se verificando aqui. E esse compromisso de caráter verdadeiramente nacional, nós queremos reiterá-lo e renová-lo no dia de hoje. Orgulhosíssimo que estou de participar desta reunião tão expressiva, tão significativa, não apenas pela quantidade dos presentes, mas especialmente pela qualidade das autoridades que aqui se encontram. E, portanto, eu quero renovar nessa cerimônia que nós damos especial atenção ao Norte, ao Nordeste, ao Centro-Oeste, cada vez mais integrado na nacionalidade brasileira. E, como disse há pouco, pela primeira vez nós trazemos para o Palácio uma reunião conjunta por obra do Helter Barbalho. Daí porque agradeço mais uma vez ao Helder e, naturalmente, aos governadores, vice-governadores e todos que nos honram com sua presença por estarem aqui para uma reunião de trabalho. Na verdade, esta é uma introdução que nós estamos fazendo, mas tudo se resume a uma reunião de trabalho. Portanto, eu vejo que nós temos, diante de nós todos, uma agenda muito substantiva, que revela a contribuição concreta destas instituições todas que estão aqui para um importante conjunto de políticas públicas em nosso país. Políticas que vão da educação à energia, do saneamento básico ao financiamento público, como pudemos verificar até pelos contratos que acabaram de ser assinados. E eu, se me permitem, talvez de maneira repetitiva, eu quero enumerar algumas dessas vantagens, dessas políticas públicas que estão sendo realizadas por estes organismos todos. Na educação, repito, nós elaboramos um reforço muito importante para o financiamento estudantil. Interessante, quando nós discutimos esse tema, o Helder me trouxe a preocupação, porque a expressão legal era a expressão desenvolvimento. E nós todos concluímos que a interpretação literal no direito é a mais pedestre das interpretações. O que importa é a interpretação sistêmica, de todo o sistema. E concluímos, Helder e eu, assessorados por outros tantos, que quando se fala em desenvolvimento, está se falando em desenvolvimento no seu sentido mais global. não é o desenvolvimento físico, mas o desenvolvimento educacional, intelectual, da medicina. E a partir daí é que o Helder conseguiu que os fundos colaborassem para o financiamento estudantil. Há o fundamento, repito, de que desenvolver a educação também é algo previsto na lei regente dos fundos públicos. Também no tópico da energia, vejo que estão em pauta financiamentos de mais de 3 bilhões de reais para a aquisição de painéis fotovoltaicos. Esta é uma fonte limpa e sustentável, que deve ser prestigiada, e o governo quer prestigiá-las, como estamos fazendo ao longo do tempo. E também menciono, se me permitem, o papel dos mesmos fundos regionais, senhor presidente do Banco do Nordeste, para o crédito rural, um trabalho muito desenvolvido pelo Júlio César. Porque nós todos sabemos que o trabalho no campo, até pela sazonalidade das safras, ela precisa de crédito. E muitas vezes, quando vem a seca terrível, o tomador do dinheiro, tomador do impresso, não consegue fazer imediatamente o pagamento. Eu me recordo que indo ao Banco do Nordeste, na primeira medida provisória que editei, em que o cidadão pagava 5%, colocava 5% do débito e recuperava o crédito. E ainda recentemente, não é? Nós nos reunimos, ainda ontem, não é, Júlio César? Com a bancada do Nordeste, e autorizamos a queda de vetos, que permitiram também a prorrogação dessa fórmula que nós adotamos há tempos atrás. Portanto, este, meus senhores, é o Estado, senhoras, o Estado que nós queremos, um Estado eficiente e que promove o bem-estar da população. Nestes quase dois anos à frente do governo, trabalhamos todos dia e noite para dar ao Brasil a rota do desenvolvimento. Na verdade, para localizá-lo no século XXI. É interessante como, ao longo do tempo, muitas e muitas vezes, e eu já estou, digamos assim, na vida pública há algum tempo, presidi tantas vezes a Câmara dos Deputados e pude acompanhar a política brasileira no seu todo. E eu verificava certas questões que eram ansiadas, desejadas, postuladas, reclamadas, pedidas, pleiteadas, inúmeras vezes, e que não se levava adiante. Logo que cheguei ao governo, eu disse estas questões todas que eu fui acumulando ao longo do tempo no meu raciocínio, na minha cabeça, eu disse que nós vamos levar adiante. Então, dou exemplos singelíssimos. Por exemplo, o caso da repactuação da dívida nos Estados. Eu me recordo que, quando cheguei ao governo, há mais de dez anos, o governador Hollenberg até foi um dos articuladores dessa matéria aqui em Brasília. Muita gente queria a repactuação. E nós chegamos aqui, dois, três meses depois, reunimos os governadores, não é? E fizemos uma repactuação da dívida dos Estados, o que permitiu, naturalmente, um respiro econômico para os Estados brasileiros. De igual maneira, fizemos, aqui entra em pauta, viu, Carlos Vélez, o tema da federação. Porque eu, desde o primeiro momento, eu disse que nós precisamos recuperar a verdadeira significação do princípio federativo. Porque no Brasil, o princípio federativo é relegado a um segundo plano. Nós temos uma federação meio capenga, meio disfarçada, não é? Nós não temos uma federação completa, porque a federação completa supõe a economia, perdão, a autonomia dos, plena, dos Estados e municípios. Não a soberania, porque a soberania reside na União. Mas a autonomia, sim. E a autonomia se faz, não só pela entrega de competências, como também pela entrega de recursos. E o fato é que, ao longo do tempo, nós fomos estabelecendo meios e fórmulas tributárias. Eu dou exemplo das chamadas contribuições. Por que é que, de uns tempos a esta parte, começou, ao invés de decretar impostos, decretar-se contribuições? Porque as contribuições não são partilháveis com o fundo dos Estados e dos municípios. Esta foi a razão. Ou seja, houve uma centralização em detrimento da verdadeira federação. Ora bem, logo no começo da nossa gestão, nós temos que recuperar o Pacto Federativo. E o Pacto Federativo importa também nesta integração extraordinária que se faz entre os Estados brasileiros, no particular, com os Estados Centro-Oeste, Norte e Nordeste. E, voltando à questão dos municípios, eu me recordo que, logo que cheguei, verifiquei caravanas de municipalistas e prefeitos que vinham a mim e diziam, ô Temer, nós estamos devendo para o INSS aí uma fortuna há muito tempo e não há como pagar. E, com isso, nós nos tornamos inadimplentes. Eu disse, eu vou torná-los adimplentes. E, a partir daí, por meio também de um ato normativo, permitimos o parcelamento do débito previdenciário aos municípios em 240 meses. Com isso, os municípios voltaram a ser adimplentes ao invés de inadimplentes. Sabe mais disso? O fato, e relato um fato aqui de 2016, quando os municípios estavam cada vez mais amíngua, não tinham como fechar o seu balanço, não tinham como sequer pagar o 10º salário. Nós tínhamos feito a repatriação dos valores do exterior e, na repatriação, partilhável era apenas o valor do imposto e não a multa. E, quando eu me deparei com esta questão dos municípios e, de igual maneira, dos estados, o que fizemos? No último dia, praticamente, do ano, nós editamos uma medida provisória partilhando também a multa com os estados e municípios. E os municípios, com isso, conseguiram fechar o seu balanço. Ainda agora, em 2017, novamente se pôs a questão dos municípios brasileiros, com dívidas as mais variadas. Nós praticamos atos normativos, tudo isso com apoio, com empenho, com entusiasmo do Congresso Nacional e destinamos dois bilhões de reais para os municípios brasileiros. Eu digo isso, Cafarelli, porque entre ontem, hoje e amanhã, já foram distribuídos um bilhão e quatrocentos milhões e, até amanhã ou depois, mais seiscentos milhões, completando dois bilhões. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque eu quero entusiasmá-los com o princípio federativo, quer dizer, quando nós aqui reunimos Sudene, Sudã, Sudé, para trabalhar a questão da integração dos Estados, nós estamos preocupados com o privilegiamento, com o prestigiamento dos Estados brasileiros e, no particular, daqueles que têm mais dificuldades, dificuldades financeiras, muitas vezes, como é o caso de Estados que integram estas regiões. Como tenho feito, confesso, em matéria federativa, quando nós criamos, por exemplo, o Ministério da Segurança Pública, isto era uma coisa muito desejada por muitos que jamais foi levada a efeito, porque muitos diziam que a segurança pública é problema dos Estados, nós não vamos nos meter nisso porque vamos chamar para a União uma responsabilidade que não é diretamente da União. Mas tantas foram, às vezes, eu já termino logo, eu estou me alongando um pouco, mas tantas foram, às vezes, meus senhores, minhas senhoras, que os Estados federados pediram a participação da União por meio das forças garantidoras da lei e da ordem, a razão pela qual eu mandava para lá as forças nacionais, federais, as próprias forças armadas, isto aconteceu em mais de 11 Estados da Federação Brasileira, que houve um momento, senhores, que eu disse não é possível mais a União ignorar este fato. Nós podemos, perguntava eu, invadir a competência dos Estados no tocante às competências relativas à segurança pública? Não podemos, mas podemos fazer uma coisa nacional que significa a busca da integração e da coordenação da segurança pública em todo o país, por uma razão singelíssima. O crime ultrapassa as fronteiras dos Estados e tornou-se até transnacional, passou a fronteira dos próprios países. Então, a União tem o dever e por isso assumimos a tese do Ministério da Segurança Pública para esta coordenação. Os resultados vêm imediatamente, não vêm, mas o estabelecimento da nossa, da nova função político-administrativa da União, produzirá efeitos ao longo do tempo. Não tenho a menor dúvida disso. Então, eu digo isto porque em tudo que nós fizemos, nós estabelecemos uma palavra-chave que era a palavra diálogo, que é a palavra que naturalmente preside esta reunião que o Helder e o Fernando Coelho e o Marcos Jorge levarão adiante. É o diálogo que vai alimentando as políticas administrativas. Estabelecemos diálogo com o Congresso Nacional, muito produtivo e diálogo com a sociedade. E por que, convenhamos, conseguimos fazer as reformas que vieram à luz nesse brevíssimo período. Portanto, eu penso que foi para dar seguimento a essa ideia do diálogo ancorado pela tese da responsabilidade fiscal de um lado e da responsabilidade social de outro lado que convocamos sempre fóruns abrangentes como este. Eu acho que juntos nós podemos muito mais e juntos, naturalmente, faremos mais. Eu agradeço muito pelo trabalho que já realizaram em conjugação com os estados da região e desejo a todos um trabalho eficientíssimo agora sob a batuta e sob a condução do Helder Barbaro. Muito obrigado a vocês. Você acompanhou ao vivo direto do Palácio do Planalto a participação do presidente Michel Temer na reunião dos conselhos deliberativos da Sudã, Sudene e Sudeco. Também discursou na abertura da reunião o ministro da Integração Nacional Helder Barbalho. Durante o seu discurso o presidente Michel Temer destacou a produtividade da gestão do Ministério da Integração Nacional especialmente com a retomada de obras no Nordeste Brasileiro como a transposição das águas do Rio São Francisco. O presidente Temer lembrou ainda outras ações do seu governo como as de preservação do meio ambiente e as de melhorias na educação como a reforma do ensino médio e a ampliação da educação integral no país. E nós ficamos por aqui. Mais sobre esse assunto você acompanha ao longo da nossa programação. Continue na NBR a TV do Governo Federal. www.nr-c.nr.m. 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 Legenda Adriana Zanotto